E aí, Brunão? Fechou? Pega aí pra você. Ah, pô. Isso aqui eu faço barulho, hein, Brunão? Viu? Semana que vem vai ser inauguração lá da gestão minha lá do cassino. Ei, malandro, calma a brincadeira besta, malandro. Calma a brincadeira besta, malandro. A brincadeira besta, malandro. Ajuda lá, viu? Fechou, Brunão. Eu vou pagar lá você e o gado. Demorou. Sucesso aí, rapaziada. Cuida do Brunão por mim, hein, véi? Vai sair fora, vai sair fora já? Vou nada. Vou nada. Valeu, valeu. É nóis, é nóis. Valeu, gente. Valeu, rapaz. Bora, bora, bora. Tá. E aí, agora a gente pega um carro... Então, agora já tá protegido. Agora a gente já pode seguir uma caminhada um pouco mais segura. Quer que pregue esses caras aqui de verde? Então a gente pode passar na minha casa e a gente pegar um furo. Vambora, vambora, vambora. Pode ser. Então vem cá. Ei, Relique, o time lá, vai voltar a SON. Foi bom, rapaziada. Eu tô apaixonado, tô fazendo graça pra ela. Ela aí, ela é, ela é em casa, meu amigo. Vai, quer que é tua. Tá aberto, mas não quer andar. Deixa eu ver se tá quebrado. Tá quebrado não. Deixa eu passar o lockpick. Ué, vê se tu tenta. Vê se tu tenta, vê se tu consegue. Sei que tem a lockpick na real, né? É verdade. Toma aqui que eu vou ver se os outros ali estão... Se eu tô carro bom. Uma só? Só uma andar, já tá aberto. Mas outro carro aqui não é bom, né? Que tá aqui. Ah, ele tá sem o pneu esquerdo. Direito. Então, eu tenho o pneu. O problema é a ferramenta. Você tem a chave? Cara, eu não sei nem que porra de chave que é essa. Eu não sei nem onde que é ruim. É, eu deixo pra lá. Tá, o que você quer fazer? Você tá armado? Tô armado. Mas, sei lá. Ué, então vai no... Vai no Mec? É. Quer ir no Pia? No Pia? Tô brincando, cara. Eu já te falei. Agora, ao invés de te prejudicar, eu vou te proteger. Ah, você vai me proteger. Exato. Não que você precise, né? Mas acho que você tá muito cobiçado nesse pensamento do Pia aí. É, mano. Às vezes eu acho que eu deveria trocar o lugar. Mas é porque no Pia, a galera sempre espera que eu vou chegar lá pra comprar um combo, entendeu? E por que você não faz lá no mudinho lá em cima? Ah, não. Acho que lá não ia dar bom. Porque lá a galera já desconfia. A galera já ia saber que tava alguma coisa errada, entendeu? É, mas geral vai lá comprar... O bom de pegar os outros é que os outros realmente esperam que uma hora eu vou frear o carro pra estacionar aí. O carro nunca freia, entendeu? Você é malandro, cara. Você é na maldade dos outros. Cara, mas eu vou te falar, é porque... Calma. Na cidade, se você não for malandro, alguém vai ser. Você tem um por um. Não tem? Mas aí a pessoa vem de maldade pra cima de tu e depois tu caça ela. É, mas na verdade quando eu venho de malandragem a pessoa já volta com o dobro da malandragem e aí eu me ferro. Nossa. E isso que a gente não tá ponhando. Calma aí que a Beca tá ali. Fala, gata. Que eu sou maluca? Por que você falou pra minha amiga que eu sou maluca? Oxe, o quê? O que você falou pra ela que eu sou maluca? Ela acabou de me falar aqui. Eu falei que você é maluca? Não, tudo bem que você é maluca mesmo. Falou? Eu falei isso não. Mas por quê? Ué. Ué. Você é maluca, eu achei você é maluca. Tipo, a partir do momento que você tentou recuperar meu carro, eu já te achei maluca. Meio maluca das ideias. Tá, ele falou que eu sou maluca porque eu tentei recuperar o carro, o meu carro, o carro dele, sei lá. Exato. Exato. Ele que rouba o meu carro. Beca, eu quase desmaiei, Beca. Eu bati com a minha cabeça na parede. Não, amei, irmão. É isso, gatinha. Beijo com Deus, se cuida. Nóis. É, ela te xingou aqui, tá? Por quê? Ah, esqueci. Foi porque você... Ah, acho que foi porque você jogou na água. Vocês duas são muito amigas. E isso, não tem mecânico? Pô, eu tenho moral com salame, chega aí, deixa eu te apresentar ele. Com quem? Salame, meu primo. Salame. Fala aí, salame. Falou, mussarelo. Tá bem ou não? É, mussarelo, guarda chum. Tá ligado, né, pai? É isso, chumado. Calma ali de rolê ali, mas o carro estragou, mano. Caralho, de ódio. É isso, é isso. Dá pra precisar da tua rodinha, tem como. Já vamos chegar lá, já. Esse é o Gil Granada. Ainda. Finalizar aqui, eu já tô indo lá. Não vou dar pra... Sem pressa. Que susto. Lá ele. Mano, eu vou te falar, velho. Às vezes eu acho que eu precisava de uma dica de como deixar as coisas mais claras do que... Não sei como que faço, tá ligado? Vita de branco. Como assim? Tipo, eu sou muito ruim de deixar as coisas claras. Será que você me entende? Ah, eu acho que eu tô te entendendo. Eu sei os movimentos dela. Eita, calma aí, meu camarada. Que isso? Olha o carro, bicho. Olha o carro, bicho. Olha o carro, bicho. Olha o carro, bicho. E o roleta da hora, hein? Quanto que vai dar aí, ô... Eu pago, eu pago. Vinte e isso. Ai, me engana, meu irmão. Eu pago que ele gosta da gracinha. Eu sempre faço a gracinha pra ele. Deixa eu falar, eu vou dar um presente pra vocês, tá aí. Sério mesmo? Agora. Ô, Deus abençoe, hein, Relique. Deixa eu já abrir o porta-mão. De grátis. Presente. Não ligue agora, não. Não, não ligue agora, não. Eu acho que isso é da hora. Isso é legal pra caralho. Fudei, mano. Sério mesmo. Caramba, a gente chegou aqui com o motor lá na puta que pariu já também, né? É? O motor tá... Tá fudidão. Dá bem que vocês conseguiu chegar. Tá lotado aí hoje, né? Fala aí, Salame. Oh. É, faltou... O líquido refrigerante. Mas calma aí, tu não cobrou? Tu cobrou, não entende? Não, pode ficar em paz. Fique em paz. Ué? Vocês são primos mesmo? É, nós é irmão. Tá, tá. Tamo junto, hein, Salame. Eu tenho uma prima aqui, ela não faz isso por mim. Tá vendo? Que trisque. Caralho, mano. Fode, ô. Fudeu, o carro não tá ligando. Fudeu, o carro não tá ligando. É... Vê se... Você tem a chave? Fudeu. Chave. Chega. Anda... Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Salame não tá puro? Não tá, hein? Tá mexendo em elevador aí, ó. Salame... Aparentemente, Salame não tá... Ah, parou, lendo da... Foi, foi? Quer que eu tente? Mano, não tá dando não, tenta aí. Deixa eu tentar. Peraí, peraí. Não, não monta, não monta, não monta. Tá. Não monta. Vai, tenta agora. Fechou. Pô, tá baqueado. Fudeu. Você abaixou mais, hein? Eu acho que você estragou nosso carro. Que jeito? Salame, ei, véi. Você não falou que era técnico da área há um tempo, véi? Ih, cadê? Cadê a chave? Deixa eu... Cadê a chave do carro? Aqui, fudeu. Sobe um pouquinho aqui, desce. Ah, então. Tem que descer do carro. Tá bom. Nossa. Que cê. Desce do carro, mano. Nossa, foi mal salame. Ai! Ah, não. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Deixa eu tentar agora. Peraí. Nossa. Salame não tá puro nem aqui, nem na cheira. E se você tentar passar a chave? Eu não consigo descer. Ah. A chave, cadê a chave? Tenta passar a chave, mestre. A chave? Olha, eu vou atender ali rapidão. Não, fechou. Obrigada, meu querido. Fudeu. Uma pancada dele. Errou. Calma, é muito rápido. Ai, meu Deus. Tu sabe fazer isso aqui rapidão? Claro, dou aula. Claro, dou aula. Qual que é a tua pizza aí, doutor? Ah, é mesmo? Eu tô errando tudo, fudeu. Chama, polícia? Chama, né? Chama. Você errar? E se a gente errar, chama doutor. Doutor. Eu não sei fazer isso, cara. Você conseguiu errar, né? Eu consegui. Olha lá, meu Deus, doutor. Confira no seu potencial. Tchau. Tchau. Chama, meu Deus. Caralho, caralho. Nossa, eu vou te falar, viu? Quase. Você acabou com a minha vida aqui. Por quê? Ficou feio na cena pra mim. Por quê? Ah, eu tenho um delay pra fazer essa porra desse rapidão. É difícil mesmo, viu? Sei lá, eu começo a ficar meio nervosa. Aí eu vou errando de propósito pra acabar logo. Não tem paciência. Então já dá o papo. Eu, você aqui no canto. Eu e tu. Qual vai ser? Tá. Como assim? Só eu e tu aqui no beco. Mais ninguém. Que isso? No beco? Preciso deixar mais claro. Não. Já entendi. No final de dia não tá aí, rapaziada. O que que é isso? Ah, não. Vai ser feio. Ok. O que que é isso? Ah, não. Faz salinho. Só tem grato. Vai. Não, mas tá feio ainda. Não tô sabendo beijar, não. Acho que... Sei lá, hein, véi. Você tá enferrujado, eu acho. Caralho. Tava cheio de vontade. Já tem um tempo, véi. Pô. Não tava conseguindo mais deixar na cara, véi. Já tem um tempo? Então não era comigo? Não, era com você. Mas desde que, né... Desde que você veio igual a maluca pra cima de mim no pio, eu já falei... Caralho, é ela. Não, mas eu não fui igual a maluca pra cima de você. Foi pra cima do carro, né? Porque você me roubou. Exato. Se alguém te roubou, você não ia ficar de loucão, não? É, igual um psicopata, filho. Ainda mais agora que eu tenho arma. Olha, mano. Olha que carassura da puta que essa porra dessa... Mostra do caralho. Quebra. Eu tô sem arma. Vou quebrar mesmo, caralho. Quebrou, quebrou de volta, quebrou de volta, quebrou de volta, quebrou de volta. Você tá maluco? Eu tô sem arma. Socorre, que se esse for o nosso último momento de útil, eu gostei pra caralho. Não para não, não para não que vai ficar ruim pra nós dois. Eu tô sem arma. Corre com a mão pro alto que ele não mata não. Confia. Não para, não para. Eu tô sem arma. Pior que essa área aqui, esse tipo de cara deve ficar treinando o dia inteiro. Ele vai pro canal e a gente é aqui, tá? Vai mesmo. E vai ser na direitola aqui que nós vamos tomar. Meu Deus. Ó, ó. Ai, meu Deus. Deu merda. E aí? Amém. 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 Misericórdão. O que é que o cara ali tá girando? Vou nem tentar dar tiro, filho. Tentar dar tiro naquele cara ali. Eu vou pinar e ele vai dar... Olha aquilo ali. Que que é isso, rapaziada? Vou tentar não. Vou voltar pro carro. Vou voltar pro carro fingir que nada aconteceu. Tá maluco? Não, ali não dá não. Tô brincando, tô brincando. Nossa, o R34 leu minha mente. O cara é bom mesmo. O cara lê mesmo. É o lê mentes. Olha, ele tá lendo mesmo. Tá lendo tudo. Tá lendo tudo. E dropou ainda, viu? É o lê mentes, lê códigos, lê tudo. O cara é bom, pô. Mete o pé, meu irmão. O que que é isso? Tem que tá atropelando, lerdo. O cara tá junto, mano. O cara tá junto, mano. O cara tá junto, mano. É um blindado, velho. Não vou... Passa. 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 Mano, já é 12h40 da manhã, pessoal. Alguém tem noção disso, véi? Tá cedo né, cestou cedinho 12h40 da manhã 12h40 da Martina A moça tá sequestrada 12h40 e eu comendo miojo Nossa, o miojinho agora eu ia dentro Não vou mentir não Irmão, tu tá comendo, viu mano Pior que eu não comi nada hoje Tô tentando jogar esse miojão não Esse omelete pra dentro Mas o omelete tá meio Frio já Isso tá 40h40 da manhã Todo mundo de férias, né pessoal Sabado amanhã ainda Coisa boa Coloca um salame que melhora Pô, velho, né Vou dar essa esquentada nele mesmo Fazer essa boa Vou desistir, velho Não vou lá pro norte não Ou será que eu vou pro norte O cara tá indo rapidão Então eu vou desistir Fala aí do táxi Faz completo Praça, por favor, velho Vou querer o completinho hoje Por favor, celular e rádio Por favor E taca no Waze aí Daquele jeitão que você faz Que eu gosto também Vira à esquerda Pode deixar que teremos Senhorita Bela E guia o GPS Perfeito Ok Vamos iniciar a viagem Por favor Coloque o cinto de segurança Fala, relíquia Mantenha-se em frente Tu tá brava? Eu? Óbvio que não, pô Onde você tá? Eu estou em um carro Neste exato momento Cara Eu tô indo pra praça A gente consegue trocar uma ideia Deu tudo errado, velho Acordei no hospital agora Lembro de porra nenhuma, velho Aí, ó Você é louco, mano De novo, pô Vire à esquerda Diga com quem tu lado Que eu te digo quem tu és É isso aí, mano E eu ainda te falei, pô Vire à direita Comigo tu não ia mais Pro hospital hoje Tá ligado, né? Ou ia, né? Vire à esquerda Ah Ah, não sei Mantenha-se em frente Cara Eu só quero conversar, velho Ué Nada assim Eu tô na praça aqui, né? É porque eu peguei um táxi completão Aqui O cara é pica Fala aí Fala com ela aí Putz Você acredita que agora não vai dar, velho? Você não tá querendo trocar ideia comigo, né? Você chegou a seu destino Não, é que agora eu realmente não consigo Você tá fazendo merda? É Sim Tá roubando Não, não Hoje já deu, né? Não, não, já deu Hoje a gente tá fazendo corrida, pô Não, tô fazendo corrida Então me busca aqui, deixa eu ir Não me evita que é pior Não, pô, não tô te evitando Mas você consegue esperar pelo menos terminar aqui? Espero Me liga Valeu, hein, doutor Quanto que deu aí o Pix? Opa, deixa eu pedir pela calcular Bela calcular o valor total da viagem Ok Tô pulando o valor da sua viagem Por favor, aguarde O custo da sua viagem foi de mil e trezentos reais Mais oito mil de rádio e celulares Mais oito mil de rádio e celulares Logo, trezentos Não existe pessoas que nem eu Eu sou tipo assim Igual o Bitcoin Tô duro, faliu e foi pra praça Se fodeu, otário Ixi Opa E aí, rapaziada Qual foi, parceiro? Foi mal entrar aí, véi Tô precisando da caroninha Vocês vão pra onde? Tão indo ali perto do HP ali, mano Pode ser, pode ser É pra lá mesmo que tu vai? Ah, agora eu vou, né? Vou seguir o bonde Tô fazendo nada, só me foda Nossa, tu vai se foder com a gente Ah, não Então vou pular do carro Valeu, rapaziada Não, não, não Tu vai se foder com a gente, não Oxi Oxi, papo é esse, véi Que papão, hein Olha aí, já querendo arrumar confusão Olha pra rua, otário Cuidado, mano Não faz isso Olha pra rua, otário Caralho, mozinho, porra, mano O cara só anda na contramão também, véi Tá lerdo, burro Presta atenção aí Vai você, caralho Carro de merda aí, porra Quebrou, 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 quebrou Cidade alta É meia noite na... Caralho, os caras quebraram Péu, pera, não tem Péu, pera, não Péu, pera, não Péu, pera, não Porra é isso, mano? Morreu, morreu Caralho Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Galera, já foi Mete o pé daqui, mano Que isso, mano? Ah, mano, não sei Mano Mano, vocês tão cheio de negócio aí também ou não? É o que? Vocês tão cheio de parada aí também ou não? Tamo nada Se eu tivesse aqui na loja eu teria ficado Que isso, meu amigo Você não vai nem chamar o médico do seu amigo, não? Ah, esperar um pouco, né, pô Cara, eu tô muito drogando É, eu tô querendo comprar o meu combo Esse B.O. a gente resolve depois, meu amigo Tô nem aí Não, eu vou esperar de comprar teu... Ai, como é bom, seu otário Quando os caras percebem é muito bom Podem me enfrentar Os caras já não tem nem mais o que faz, filho Não voltar pra trás Vou ficar de pé Sem dar marcha Se preciso O cara, eu sou tão sincero, mano Que eu acho que ele já desistiu ali mesmo Ai, mano Ai, eu musculoso Muito bom, muito bom, mano Não, eu vou te bater não, você tá doido Ele fez de novo Suço da porra, velho Alô Cara, onde você tá? Eu tô no pia Acabei de fazer dois caras de otário Joguei eles lá na água E tu? Tá, então você vai me esperar aí Porque eu fui feita de otário Nem fudendo Não, cara, meu gemou Você tava trocando tiro Eu tava trocando tiro? Você tava trocando tiro Você acredita nisso? Não acredito não Que eu ia ser corajoso disso tudo Sim Aí Os meninos lá te desmaiou assim Acho que foi O que aconteceu mesmo? O menino te desmaiou sem querer Sem querer? Emocionou Te desmaiou Mesmo com o cara lá falando Pra não te matar Desmaiar, né? E aí Ixi, você se percebe de novo Ah, qual foi? Chapo Ó, o cara tá com a arma Nem vou, nem vou, nem vou Vou descer Vou descer na moral Vai, pina, pina, safa Saco Não, não, não Pino é ruim Pino é ruim Que time, velho Quando eu vi que ele guardou Eu já parti, partindo Caralho, derrou bem a moto dos caras Fala comigo Nossa, tomei tiro para um caralho agora, velho Onde você tá? Tava no pier Os caras vêm me sequestrar Eu subi na moto deles e meti o pé Você tá onde? No pier Você viu uns tiros aí, então, agora? Não ouvi nada, não Vou ir pra aí, então Não, fechou Vou te aguardar aqui Tava no pier Cara, que loucura Vai, me conta Vai, me conta Eles te deixaram aqui, é do nada? Me deixou aqui O que que acontece? Eles falaram que não queria te matar Ai, merda Pera, eles não queriam me matar? Desmaiar, desmaiar Pera, então eles me deram tiro pra quê? Pra ficar bem de saúde? Então, ó O que que acontece? O cara lá Meu Deus, meu Deus Isso aqui? Tu roubou o cara lá, né? Grandão Já para Já para Pera aí, pera aí Caralho Mano, olha aí Seu filho da puta É merda que você metrou Em confusão aqui, velho Se não fosse tu Era pra eu ter passado por cima, mano Eu desviei de você E agora os caras Vêm me fazer de puta aqui, ó Agora vai virar danada Cacete, velho Você tá bem, moça Não, não, não Eu não Caralho, mano Rapaziada Eu tô arrependidão, mano Tô arrependidão, mano Nem sei o que eu tava fazendo Na hora, velho Caralho, moça Desce da porra da minha moto Cacete Graças Que isso, mano Tô revoltado Ó, deixa eu explicar pra vocês a situação Deixa eu explicar Calma aí, galera Vamos entrar um de cada vez nos BO Um de cada vez nos BO Vai, vamos Ele é um idiota Ele é um idiota Por quê, moça? Por quê? O que ele é, mano Ele tá com a gente de um carro Lá na água É, tu tá rindo Tu tá rindo, né Mano, tô arrependidão Desse ponto aí também Mas calma aí A gente foi assaltado três vezes Tamo sem dinheiro, lascado E esse cara roubou a nossa moto ainda Mano Que já é roubada Que já é roubada 50 mil e você sai todo mundo sorrindo O que você acha? 50 mil É sacanagem Eu vou te matar, cara Tá doido Não, eu não vou matar, mano Eu gosto de fazer de otário Tem que se fudendo Você lembra um de ontem, né? Que você fez uma de otário ali no pier também Ela chamou o parceiro Pulou na água Pera aí Tentou dar a fuga de barco Fiz os caras de danada, né? Moça, você namora esse cara aí? Aí, ó Tá no chão é bola Calma, madame Mano, lá não Mas você vai tomar também Que isso? Que isso? Briga não, vou brigar não Vou brigar não Porque só eu que tô saindo prejudicado Tô de boa Eu, hein? Ô moça, é só namorada dele? A gente se conheceu quase agora Tá solteira então? Ô moça, acho que assim Ele tem que se fuder Você tá solteira? Meu Deus do céu, pessoal Eu tô algemado Eu tô escutando tudo aí, velho Deixa eu desalgemado Não, deixa eu desalgemado Você não tem algema não? A lockpick, alguma coisa pra eu sair fora? Cara, mas não tem nada Nada, nada, nada Não, deixa a moto comigo então Pra não ter que roubar Não, mas é o seguinte Ele quase o nosso carro Deixa o carro que mais chegou Depois ele larga Depois ele larga aí Fica com o carro Sai vocês três no carro E mais dois na moto Perfeito Trato feito Valeu, rapaziada Desculpa qualquer coisa aí Valeu Tá que paro Ô, madame Ué? 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 Não era no carro? Parece dois, não é isso? Moça, você vai fazer isso, velho Olha aí, ó Ó Mano, dá uma lockpick, cara Dá lockpick, velho Deixa a moto na nossa porta Mano, olha a marca do tiro no peito aqui, velho Que eu tomei, mano Chegou pra mim Foi pra ela Vem aqui, vem Tá, vem aqui, vem aqui Já passa Pede mais Tu usa com moderação essa porra Se tu perder no primeiro dia, velho Ih, porra Que que é isso? Vai me dar um filho? Sai fora Eita, cacete Caralho Ó Tu fica pela rua direto Moleque Eu nunca mais te prejudico Toma maconha também Vou prejudicar essa vida aqui, viu? Tamo junto Calma, gente Ô, Di Roche Tu tem carta, mano? Moça, corre daqui Que agora esse cara tá armado Some Agora o pau quebra, meu amigo Desce do carro Desce do carro Desce do carro Bora Caralho Caralho Isso aí, Madara A vida ensina Pode ogemar? Pode ogemar? Meu papo Tu tem ogema? Mano, acabei de ganhar um fuzil, é mole? Ah não, então vamos lá pegar o meu Tu tem um fuzil também? Pra eu não ser sequestrada de novo por causa de você? É, tem que te contar isso Ah, agora que a gente tá começando a se conhecer Você tem um alvo nas suas costas, entendeu? O cara tinha seu número, tá? Ele te conhece Hã? O cara tinha seu número, te conhece? Ele que me passou pra falar contigo? Então, agora que a gente se conhece um pouco melhor Você vai tá com o alvo nas suas costas Porque como eu faço muita merda durante o dia E às vezes a galera não me acha A galera que anda comigo normalmente é encontrada, entendeu? Entendi Então eu tô fudida Não, não, nada que você andar armada aí Precavida de tudo E andar com a galera armada também E dar braba E saber de tudo, todo tempo É tranquilão Ah, tá, tudo bem Você lembra de minha casa? Claro Eu ia bater lá sem você me chamar Você mora sozinha lá, é? Mora eu e meus filhos O que tu viu a foto? Achei que eu namorava Ó Lindo ele Só cara Tá Nada a ver comigo, mas enfim Você não acha não? Carinha de mamãe Esse carro aqui O que foi que você tá rindo, cara? Seu filho tá rindo do quê? Filho feio da porra Ai, caralho Eu mereço Esse carro aqui não tá passando credibilidade nenhuma Não queria falar nada Cara, com uma casa dessa Você não precisa de carro pra passar credibilidade Você não vai embora, né? Vou não Tudo bem que você não me convida pra entrar Mas eu vou ficar aqui Porque senão o carro vai pro caralho Ah, entra, entra Então Ah, é verdade Entra uma porra Não vou nada Já Vou entrar nada, meu filho Vou meter o pé, rapá Nossa, eu vou meter o pé Obrigado.